Pessoal, vamos falar sobre o Joe Biden dizendo que pra você brigar contra o seu país, você precisa de F-15 e talvez armas nucleares. Essa notícia foi sugerida pelo Genoway, pelo Chris e pelo super hétero armamentista. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Joe Biden fez um discurso. Recentemente ele está numa cruzada pra limitar armas. Ele quer diminuir a quantidade de armas nos Estados Unidos. Vocês sabem, a briga deles lá é mais ou menos a briga nossa aqui. O partido comunista deles lá, o partido democrata, quer porque quer limitar a liberdade dos cidadãos, quer limitar o direito de ter armas e coisa e tal. Usam como desculpa lá aquela história de que armas geram violência, não sei o que lá e coisa e tal. Apesar daqui no Brasil ser muito mais proibido armas e ter muito mais mortes por armas do que lá nos Estados Unidos. Então, ou seja, no final das contas, não tem lógica nenhuma essa ideia de que ter armas aumenta a violência. Mas enfim, é o discurso que eles usam lá. A gente sabe que a ideia não é essa. A preocupação dele, e ele mostrou aqui, é justamente o cidadão lutar contra o governo. Bom, então ele está nessa briga e ele já fez um monte de decretos contra armas. A gente já falou sobre isso aqui. E são decretos que, na verdade, mudam muito pouco, não tem muita força. E ele continua nessa cruzada dele de dificultar o acesso a armas. E nesse sentido que ele falou essa frase polêmica. Ah, você quer ver a frase inteira dele? Tem nessa outra reportagem. Segundo ele, a segunda emenda, que é a emenda na Constituição americana que diz que é direito da pessoa ter armas, do dia que ela passou, ela limitava já o tipo de pessoa que poderia ter uma arma. E qual tipo de arma você poderia ter? Você não pode comprar um canhão. Se você pensa que você precisa de armas para derrubar um governo, você vai precisar de F-15s e talvez algumas armas nucleares. Ou seja, olha quanta besteira que ele falou aqui. Primeiro que se você ler a segunda emenda americana, não fala limitação nenhuma. Ela fala que uma milícia bem regulada, sendo necessária para manter, para a segurança do Estado livre, o direito, assim, como uma milícia bem regulada é necessária para manter a segurança de um Estado livre, o direito de manter armas, de ter armas nos cidadãos, não será alterado, não será retirado. Ou seja, as pessoas têm o direito de ter armas. Pois bem, então, tem um monte de coisa errada nisso daqui. Primeira coisa, o pessoal apontando a hipocrisia de que você nunca derrubaria o governo apenas com armas. Diz o partido que acredita que o governo quase caiu porque o pessoal invadiu o Capitólio no dia 6. Vocês lembram do dia 6 de janeiro? Um monte de gente invadiu o Capitólio americano. Ninguém estava armado ali, ninguém tinha arma ali na invasão, era um pessoal que estava protestando a favor do Trump. Acabaram invadindo o Capitólio, mas não fizeram nada demais, tiraram umas fotos e coisa e tal. E quando chegou a polícia, eles saíram, quando chegou a SWAT lá, eles saíram pacificamente, ninguém resistiu, não teve troca de tiros, não teve nada. Mas a esquerda americana trata isso como se fosse uma tentativa de insurreição. Até que no Brasil a esquerda usa isso. Vocês já viram o negócio do pessoal falando que não, que o Bolsonaro está incentivando eventos como o de 6 de janeiro e coisa e tal. Como se isso fosse uma coisa assim, um ataque frontal ao governo. Pô, para, né gente? Foi um pessoal tirando foto, fazendo meme lá no Capitólio. Todo mundo sabia que não tinha chance nenhuma de derrubar o governo ali. E aí ele está falando justamente isso, né? Não, você não consegue derrubar o governo com armas, mas, segundo eles, a invasão do Capitólio quase derrubou o governo, né? Aí o pessoal está levantando aqui que não, ele fala aqui que você não pode comprar um canhão. Você não podia comprar um canhão. E o pessoal fala aqui que é falso. De fato, você pode comprar um canhão. Aliás, até hoje é legal comprar um canhão nos Estados Unidos. F-15 e bombas nucleares, eu não sei dizer. Provavelmente não. Do ponto de vista libertário, lógico, vocês sabem, não tem nenhuma limitação sobre o que você pode ter. O direito de propriedade privada é absoluto. Você usar uma arma, usar alguma coisa, é algo que realmente é complicado. Você tem que justificar o uso de violência, o risco que você pode estar infringindo a outras pessoas. Mas você meramente ter alguma coisa é sempre o seu direito. Então, aqui diz o Babylon B, né? Você nunca vai derrubar um governo tirânico apenas com armas, né? Lembrando que justamente o Estados Unidos nasceu disso, né? Um monte de gente com armas derrubando o governo britânico, que era, assim, muito mais poderoso do que esse pessoal que tinha ali. E isso é um outro ponto, né? Que o pessoal esquece desse negócio. O Joe Biden falando esse tipo de coisa, do ponto de vista lógico, ele tá descaracterizando um problema que é muito mais sério do que ele imagina. Porque, ah, sim, o governo tem F-15, tem bomba atômica e coisa e tal, mas a quantidade de pessoas armadas nos Estados Unidos é muito grande. E isso não pode ser descontado. Os Estados Unidos só chegam lá no Oriente Médio e saem invadindo todo mundo porque o pessoal lá não tem arma. Se o pessoal daquela região ali tivesse todo mundo armado, todo mundo tivesse armas, os Estados Unidos não iam ter essa moleza que teve nessas invasões dos Estados Unidos porque você não consegue bombardear todo mundo. Vamos supor que o pessoal do Texas se revolte. O que vai fazer o governo americano? Vai bombardear o Texas, é isso? Vai jogar uma bomba atômica no Texas, é isso? Não tem lógica esse tipo de coisa. A arma, ela é, sim, um fator de equalização de poder do indivíduo contra o governo. O governo tem mais armas? Tem. Tem armas melhores? Tem. Mas, no final das contas, os indivíduos são muito mais, o número é muito maior, eles são muito mais distribuídos na região. Então, do ponto de vista estratégico, tem sim vantagem do lado dos indivíduos armados. É lógico, eu não acredito que um exército privado armado, uma milícia armada, seja capaz de derrubar um governo. Realmente, para derrubar o governo é muito grande. O maior poder do cidadão armado é justamente de resistir ao governo, o que são coisas muito diferentes. Então, a segunda emenda americana tem toda uma lógica ao dizer que tem que... Que o cidadão tem que ter arma justamente para combater o governo, mas muito mais para resistir ao governo do que para atacar o governo. Eu acho, sinceramente, que, por exemplo, alguns libertários imaginam que no futuro poderia-se ter um exército privado para derrubar o governo. Eu acho que não é esse o caminho, eu acho que violência nunca resolve problema nenhum. Agora, você ter armas para se defender do seu governo é uma coisa absolutamente legítima. Está cheio de governo excedendo os seus limites, até os limites constitucionais que eles mesmos falaram que obedeceriam, não estão obedecendo. Então, nesse sentido, é direito do cidadão, sim, se defender do governo. E outra coisa que ele colocou aqui, que o pessoal não explorou muito isso, mas que vale a pena você entender, que, na verdade, então, o que ele está querendo dizer é que as leis têm que ser aumentadas para permitir pessoas terem F-15s e bombas nucleares. Eu sou plenamente favorável a isso. Se é necessário ter F-15 e bomba nuclear para fazer frente ao governo, então, meu amigo, temos que liberar isso também. O espírito da segunda emenda é bem claro. É para evitar um governo tirânico, evitar a tirania, manter o Estado livre. Então, meu amigo, tem que liberar bomba atômica por civil aí. É aquele negócio, né? O pessoal está brincando muito com ele, com as histórias que ele está falando, não, que não sei o que é lá, ele disse que vai tornar mais rígidas as regras, né? Ele já tem feito isso, ele já liberou seis ordens executivas, eu falei sobre isso no início do ano, né? Que não fizeram muita diferença, focava em ghost guns, em armas fantasmas, não tinha muito apelo, no final das contas, um monte de besteira sem sentido, mas é aquele negócio, ele tem que apelar para os eleitores dele lá, os socialistas de lá, que por algum motivo qualquer, provavelmente deficiência mental, acham que realmente tirar arma é uma coisa boa. No final das contas, essa correria dele, nesse sentido de limitar armas, está gerando um efeito contrário. O que está acontecendo? Em vários estados americanos, os governos estaduais estão fazendo o contrário, estão indo na direção contrária de liberar mais armas. Por exemplo, o Texas, durante muito tempo, não permitia você andar armado visivelmente, né? Você precisava ter uma licença, um porte para andar armado e coisa e tal, tinha um processo burocrático, era muito menos, não é igual aqui no Brasil, não. No Brasil, esquece, aqui no Brasil é loucura. Mas lá você tinha que fazer um procedimento para poder andar armado, agora não precisa mais, é liberado o porte de armas sem precisar de nenhuma autorização do estado. Ter armas você sempre pôde ter, mas andar armado era limitado, e a mesma coisa acontece em vários outros estados. O que está acontecendo lá nos Estados Unidos é justamente isso. Como o governo federal foi em um sentido, os governos estaduais estão indo em outro sentido, justamente pela questão de que é óbvio, né? Os cidadãos querem liberdade, as pessoas querem liberdade, querem o direito de se defender de um governo que está se mostrando cada vez mais opressor. Eu já falei, esse tipo de coisa, esse tipo de divisão é o que torna, em última análise, governos centralizados inviáveis. Em algum momento isso vai ter que ser resolvido, e vai ser resolvido pela economia. A economia vai garantir que esses governos todos grandões aí desabem, diminuam de poder. Não vai ser por agora ainda não, tá? Isso aqui é o que a gente está vendo, o iniciozinho da parada, do pessoal brigando e coisa e tal, esse governador falando em secessão, não sei o que lá, não vai andar nada disso. É impossível secessão americana. A última vez que tentaram, você lembra, foi na guerra civil americana, não deu certo. Isso não vai acontecer. Mas o que vai acontecer lá nos Estados Unidos é exatamente o pessoal indo cada um para um lado. O pessoal da direita indo cada vez mais para a direita, libertário indo cada vez mais para o libertarianismo, esquerda indo cada vez mais para a esquerda, a ponto de que fica inviável você ter um governo, qualquer governo, que tenha um mínimo de legitimidade para uma parcela significativa da população. E mesmo dentro, a gente fala direita, esquerda, libertário, mas mesmo ali dentro tem subdivisões e está cada um indo para um lado. Já está cheio de gente esquerdista brigando com o esquerdista, o pessoal da direita brigando com o pessoal da direita. A tendência é justamente essa fragmentação da sociedade justamente por causa da informação descentralizada e distribuída. Biden fez uma brincadeira que ele achou espertinha, que você precisaria de F-15 e coisa e tal. Aí, deu um bom argumento libertário. Por que você precisa de F-15s e bombas nucleares recreacionais? Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https.2.2 barras.ancap.su Clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.